É o primeiro lugar que a gente veio na campanha, fizemos uma promessa, né? Muita gente às vezes duvida de alguma coisa da administração, mas isso aí faz tudo parte. Hoje é um dia muito feliz, aqui é o bairro, onde seu pai também sempre reivindicou o asfalto, a melhoria, né? E graças a Deus estamos concluindo essa aqui, a primeira etapa. Mas os moradores podem ficar tranquilos que nós vamos finalizar ainda o mais rápido possível todo o bairro. Então essa parte era uma parte do contrato que a gente já queria vir aqui para falar desse lugar e entregar para os moradores, né? Está tudo aqui sinalizado, falta colocar algumas placas, mas tudo com nome de rua. Eu acredito que poucos trabalhos têm essas demarcações. Muitas vezes a pessoa entrega, os prefeitos de uma cidade entregam só o asfalto. Então aqui vai ter as placas, vai ter as demarcações, isso vai trazer mais tranquilidade. A pessoa saber onde é para parar, onde segue, né? As passarelas, tudo, né? Então isso que é o dinheiro público. O dinheiro público aqui é empregado. E nós já temos dinheiro para pagar o outro asfalto do bairro todo, né? Como lá de baixo também, lá no bairro, outra parte do Novo Horizonte, né? Que é lá atrás da Algodoeira, aquele lugar que já começou a passar o asfalto por dentro da Cargil, que vai ligar o bairro todo depois. Então é trabalho. Então quando assumimos, eu, Angelita, todos os nossos secretários e nossa equipe, onde eu agradeço, nós fizemos por isso aí. Vamos trabalhar, vamos fazer os asfalto, vamos dar qualidade de vida para a população. E começamos aqui, já está pronta a Vila Morena, você vê o que é contrato, já era para estar tudo pronto. Já terminamos, bem dizer, a Vila Morena, a parte aqui do centro da cidade, ali abaixo, tudo pronto, já com os meio fio e faltam algumas ruas e alguns bairros para ser terminados, que se Deus quiser vai ser concluído logo. Então a gente agradece até a população aqui do bairro Novo Horizonte, está aí prometido, cumprido, né? E vamos continuar agora trabalhando mais para toda a cidade e todos os bairros. Justamente isso, prefeito. A gente tem acompanhado a entrega realizada na tarde de hoje aqui no nosso município, mas obras seguem acontecendo nas quatro pontas da cidade. Sim, além desse asfalto aqui, você sabe que a gente ganhou até da Metamate, né? Já está perfurado um posto, me parece, quase 200 metros, já está encamisado, no caso, com bomba. E aí eles vêm, fazem o cercado dentro da escola agrícola, que acredito que vai melhorar o abastecimento aqui desse bairro também. Porque a nossa cidade vem crescendo muito. Então a nossa cidade está crescendo tanto aqui para o bairro Novo Horizonte, que é aqui por perto do CTG, como também do outro lado da rodovia, entendeu? Que pega a Mato Grosso para trás, lá no bairro Boa Esperança para trás, que já está para sair um loteamento lá. Então a gente está trabalhando, a gente quer fazer o melhor. A população, agora é período eleitoral, a gente sabe, pode ter crítica, pode ter, mas está aqui. A população vai ver quanto vale hoje uma casa aqui, um terreno aqui. Teve gente que começou a vender terreno e parou. Enquanto o asfalto não estiver pronto, prefeito, eu estou acreditando. Aí, aconteceu já, para cá e vai acontecer no bairro todo. Então, cidade vem movimentando, vem crescendo, foi igual eu falei em outras entrevistas para você. A cidade está crescendo e a prefeitura, a gestão tem que acompanhar esse crescimento.